Change e Cange vs. Goste e Rafael Change começa E oi família, quem quer batalha boa grita Sangue Sangue Aê, passa a batalha geral, vem Vem, vem, vem Aê, tio Aê Aê, tio Então eu começo no freestyle e já mostro meu progresso Aê, meu mano, se liga e você tem regresso, tio Aê, você é cheio de graça Eu acabo com o teu rap merda antes que ele contou minha massa Mano, rock agora é seu fim Você é o shade, só que o tamanho da sua rima é slim Meu mano, cliquei na rima Tô te explicando que eu chego pesado Mano, eu não acelerado, eu não passo a te avançar Demorou meu mano, mas você tá ligado Eu chego meu mano, você tá ligado Eu rimando na hora, eu já me aconchego o menino Vai vendo meu mano, o talento que é genuíno, quer fazer flip, vai dar o golo de ensino Aê, aê, aê Aê, eu magulho pra você aqui ficar ciente Eu dou regresso, eu passo pra trás pra me perder da três pra frente Aê, você tá ligado na questão Não adianta acelerada se não tem informação Aê, tanto espelho que é tolo Tá pensado pra frente, mas vai voltar tudo de novo Aê, meu mano, eu vou mostrando Isso é regresso, não Isso é informação pra mente, eu vou no céu Meu mano, eu vou te mandando, eu ganho no rap Você já te vejo, você que eu me ensino até fácil Eu fico fazendo o mano que o primeiro você já aprende da rima Você não aguenta comigo, o cantigo não pode ser coisa de ataque Não aguenta comigo, o bagulho é louco E você já tá chamado de craque Aê, truta Aê, truta, cê manda a mão Chapado de craque, hoje eu sou craque e queimo sua moral Vai vendo Que pra você não lavra, é fato da pipada com as mesmas palavras Aê, tia Aê, aê 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 Aê, aê 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 Tá suave Tipo assim, ó Bora, bora É meio de rima E praseiro Um Aê 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 O bagulho é tipo lua de cristal, então cê fuja Porque essa acelerada contra ele fica igualzinho o seu mexixa Olha aí, moleque aqui é a sala alta Que pireça o lugar no planta, que o coraco fora mais alto Olha só, você sabe como é que faz? Vai ver no truta um verso que é capaz Aí mano, cê não me incomoda Você errou, não é Dunga, é Tite Eu faço a seleção das rimas foda Meu mano, só que não é Tumba Latum Só que agora eu te esculacho, Alemanha Cê te arris, o bagulho tá louco Mas só vou te explicando, não é rima Repite, derrepem, por isso eu te amassando Aí, Cete a um sofista ali não é brincadeira E seu talento é mais escondido que soldado na trincheira Aí eu vou ficar, bagulho é surreal E eu te mostro agora que é rap, que é sobrenatural Ei, sobrenatural é seu atraso E você tá sendo mal, já tacado, que lá de frente E soldado rosa Aê, pra você não cabe Cê sobe pesado rápido Eu tô aqui que pra você nunca cabe Quer falar de soldado, eu extravaso Hoje eu te mato Isso, sua família é um arraso Se ligou, seu vagabundo Gordão desse jeito, você só fica no fundo Meu mano, não ando de bonde Sua mente é infantil Seu talento tá igual o que que esconde Porque logo não tá aparecendo Porque na rima, meu mano, eu vou te dizer Aí, aí Meu freestyle tá fudido Tô falando de soldado, sinto muito mais um soldado abatido Ai, meu mano, eu sinto muito ruim pra achar pra teu corpo Aê, pesado, barilho Que que foi isso? Rapaz, tá na guerra aqui, tio Caralho E aí, e aí Barulho pro refém e pro ghost Barulho pro cut e pro change E o que que tá chegando nessa pôr gruta? Sanger 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 Aqui vai Aqui vai Sorta aí, Leozinho É ghost, né, ghost Só que eu sou lozo Na rima, ser o gozo Eu tô no exército Só que na rima, logo Eu tô cabuloso Meu mano, porque Entende o trocadilho Que eu chego pesado nesse improvisado E eu agora vou ser deitado no trilho Cabuloso Não vou me esquecer Antes era cabuloso Pra você é lozo E acabo com você Aí, meu mano Seu talento eu não tô vendo Não é pique esconde Seu talento é pequeno Seu azime é estranho É uma questão Tá tipo por nível de exército Na salvação É Só que você não estava ligando Seu aziste é de segunda mão É gozina, manda bem Aí, no fistale Você tá num sonho Que é falar de cabo Mas você aqui é só um soldado bisonho Aí eu vou mostrando bagulho Aqui É reflexão Mas dentro de saga da flexão Meu mano Só que não é flexão Só que eu te quero Manda a rima foda E tu faz uma reflexão Porque meu mano Eu tô quebrando Você é um idiota Eu tô esculachando Eu jogo ao comandar Ele faz uma reflexão Você faz a rima Que ele acabou de mandar Aí, minha foda Ô camarada Você tá ligado Que eu já disse Como eu acho Sua cara Aí, não Isso não Nada te abalha Porque ele repetiu Pra ver se ele entende É tanta merda Que fala Aí, você tá ligado Porque você não disse Pra você mesmo Que tem que ser citado Aí, o Fistel Ele não tá pronto pra guerra Você é soldado Alojamento Hoje está tirado Palma Abate da terra Aí a mente Deu travada Mas não dá nada Mano Agora tá desembolado Barulho Para as rimas Do Rafael E do Ghost Barulho Para o Kant E para o Shane Até o Ghost passa